E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0 e pessoal, pois é, vocês não viram errado, eu comprei um Ford Edge e vocês vão ver nesse vídeo algumas coisas desse carro, mas não é o vídeo de avaliação dele, logo logo eu vou trazer um vídeo bem completo mostrando tudo, avaliando desempenho, consumo e esse tipo de coisa, mas nesse vídeo eu vim mostrar um pouco desse meu novo carro pra vocês. Em motorização esse Edge aqui traz um belo 3.5 V6 aspirado, somente a gasolina que tem quase 290 cavalos e 34,5 kgfm de torque associados a uma transmissão automática de 6 marchas e tração integral, mas esse carro aqui também foi vendido no Brasil com opção de tração dianteira. O desempenho é bom, assim, não é tão forte quanto o da Veracruz que eu tive, mas até que agrada e as médias de consumo, por incrível que pareça, são boas. Esse carro, eu consigo fazer uma média de 6 km com 1 litro e perto da Veracruz que fazia 3, tá ótimo. Não tem como falar do Ford Edge e falar desse visual dele que é um simplesmente incrível, por onde você olha nesse carro ele chama atenção e ele é bonito na frente, é bonito atrás, é bonito nas laterais e é um carro fantástico. Galera, na frente o Ford Edge vem com essa gigantesca grade totalmente cromada que chama muita atenção. Nela você tem esses filetes horizontais bem bonitos, o logo da Ford é gigantesco ao centro. Esse carro vem com um conjunto ótico alógeno original, o antigo dono colocou esses faróis Xenon que eu achei bem fracos, inclusive estou para trocá-las porque eles não iluminam nada, acho que vou pôr uma ou super branca ou LED convencional, mas o Edge vem com o DRL no para-choque que é bem bonito. Pessoal, outra coisa que também chama atenção na Edge são as belíssimas rodas de 20 polegadas que esse carro entrega. Essas rodas, elas vêm cobertas com essa calota cromada. Vale ressaltar que essas calotas não são nada baratas e é muito comum você ver Edge com essa calota ralada. E ela é uma calota que se você for comprar uma sozinha na concessionária, o preço médio dela é de R$2.000 a R$2.500, então é bem cara. É bem comum você ver Edge com calota ralada ou sem calota porque ela tem simplesmente a mesma roda por baixo, porém ela é mais magrinha. Então o que o pessoal faz? Eles arrancam a calota, deixam a roda normal e pintam da cor original, lá num tom mais prata. Porém é muito mais bonito com a calota, se você tiver e puder preservá-la, ela fica muito mais bonita e encorpada e agrega ainda mais ao visual do carro que é lindo. Na traseira nós também temos essa bela dupla saída de escape redonda que é muito legal e o spoiler integrado. E o Edge é absurdamente completo, ele tem simplesmente tudo que eu gosto num carro, seja chave presencial, inclusive a chave dele você tem partida remota à distância, você pode abrir o porta-mala à distância, pode também disparar a buzina e fazer várias outras coisas. Outra coisa que eu gosto muito nesse carro é isso aqui que já dá pra ver que dá uma bela iluminação nesse carro, que é o teto solar panorâmico. Galera, não é teto solar panorâmico, até vão me corrigir, isso é um teto solar duplo, porque o panorâmico ele é inteiro, ele vai desde a frente até atrás. O Edge tem uma divisória aqui, então ele tem um teto solar duplo, que é bem legal, ele abre e abre bastante, não é aqueles tetos solares assim igual o da Veracruz, que era bem pequenininho pro porte do carro, então ele abre bastante. Outra coisa bem bonita é que esse carro tem espalhado por todos os lados luzes ambientes, então você pode mudar a cor, tem luz aqui, tem luz nos pés do motorista, tem luz no console, nas quatro portas, nas maçanetas onde você abre as portas, então ele é muito bem iluminado e acabado. Por falar em acabamento, toda a parte superior do painel é suave ao toque, porém todas as quatro portas, elas vêm com plástico duro predominando e uma área em couro que é mais onde você apoia o seu braço. Mais uma coisa que eu gosto nesse carro é que os bancos dianteiros, os dois vêm com ajuste elétrico, seja do assento, ir pra frente e pra trás, de rebater ou não os bancos, ele também tem ajuste de lombar e isso para os dois bancos dianteiros. Por não ser um carro tão atual, eu acho o Edge muito bom de tecnologia embarcada, então nós temos o SYNC da Ford que é um sistema muito bom, ele tem uma multimídia de 8 polegadas que tem câmera de ré, GPS nativo, você pode conectar o seu celular através do iPod, você também tem Bluetooth estéreo que é muito bom. Outra coisa que é fantástica nesse carro é o sistema de som, galera, você tem aqui 12 alto-falantes, então ele é simplesmente absurdo, tem até um subwoofer no porta-malas e ele toca muito alto, é muito forte e é o carro que eu já tive com o melhor sistema de som de simplesmente todos. Galera, não tem nem o que falar do espaço interno da Edge, ela é simplesmente gigantesca. Eu estou aqui no meio do banco traseiro, o túnel central é plano, eu tenho muito espaço para circular com as minhas pernas, o espaço aqui também é bem grande, esse banco aqui ele é reclinável, então em termos de espaço eu não tenho o que criticar, julgar em nada da Edge. Já dá para ver por aí que o porta-malas do Edge vem com abertura e fechamento elétricos, ele não tem o sensor de aproximação, que é aquele que você passa o pé por baixo, porém, já para a época do carro estava muito bom e bem à frente da concorrência esse sistema de abertura. Vale ressaltar para vocês que o Edge, apesar de ter essas belas e enormes rodas, ele vem com um step de uso temporário fininho lá embaixo. Outra coisa que eu acho muito bonita nesse carro é o cluster que vem com essas duas telas, uma de cada lado do velocímetro, que chama muita atenção e elas são totalmente configuráveis. Do lado esquerdo você pode colocar o computador de bordo ou qualquer função do carro e do lado direito a multimídia, é bem intuitivo, muito fácil de mexer e eu gostei bastante. Em termos de dirigibilidade, esse carro ele é muito macio, não tem como você não gostar de dirigí-lo, ele é bem grande, não é fácil de estacionar, porque apesar de ele ser um carro gigante, o retrovisor dele não é grande, então é difícil você olhar o chão na hora que você vai encaixar numa vaga e se ele fosse com um retrovisor tão enorme que nem a minha Vera Cruz tinha, que era muito fácil estacionar ela, porque o retrovisor ele era tão grande que dava para você ver para cima do carro, o meio da pista e dava para ver junto a calçada, então era muito fácil de estacionar ela por conta do retrovisor. No Edge, como o retrovisor ele é mais retangular, não é tão fácil de estacionar assim. Bom pessoal, esse foi um vídeo falando basicamente um pouco do que eu já experienciei com a Edge, eu vou fazer um vídeo completo de avaliação para vocês, vocês vão ver o desempenho do carro, vão ver o consumo, então se você quiser ver todos os detalhes desse Edge, não esquece de comentar aqui embaixo o que você quer ver sobre ele, que eu trago no vídeo de avaliação para vocês. Se você quiser ver outras avaliações aqui no canal que eu estou para trazer para vocês, é só comentar aí embaixo também. Curte o vídeo, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underlinegaragem2.0, eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho